Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do lucro aqui com vocês. Alanios do lucro. Essa me pegou desprevenido, normalmente as entradas do Alanios assim não me pegam tão desprevenido, não, mas essa pegou, é verdade, verdade. Alanios lucrativo aqui comigo hoje, meus amigos, porque nós temos que conversar com algo aí que está deixando a galera raivosa, com razão, sobre The Last of Us Part 1 Remake, The Last of Us Remake, como vocês queiram chamar aí e tal, que a Naughty Dog está fazendo, né? Já está pronta, na verdade, porque o jogo já veio a gold. E nós tivemos alguns vazamentos essa semana, que, claro, nós não vamos mostrar imagens de nenhum tipo aqui para vocês, porque, né, nós já estamos com um strike aqui no canal, quem não sabe, né? E está afetando muito o alcance do nosso canal, tanto em vídeos quanto em lives, e a gente não quer correr esse risco. O intuito aqui hoje, pessoal, é a gente comentar o que está acontecendo, o que rolou com relação a esses vazamentos aí, e, claro, dar a nossa opinião a respeito disso. Então, rapaz, se você está curtindo aí esses conteúdos que a gente está trazendo para vocês, deixa o seu likezão aí, cara, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Isso é uma regra do YouTube, cara, se você não ativar esse sininho, vocês não recebem os nossos conteúdos. E é muito importante que vocês deem o like, ative o sininho e tudo mais, enquanto essa bagaça desse strike não sai, porque isso faz com que o YouTube não entregue o conteúdo para geral, entendeu? Então, contamos com vocês aí com esse apoio. Então, vamos lá, Lanios, vamos começar a discorrer um pouco aqui sobre o que está rolando. A gente viu lá na Summer Game Fest que eles anunciaram aí o The Last of Us Remake, né, que vai chegar agora no mês de setembro. Inclusive, está mostrando o gameplay aqui agora para vocês, pessoal, só que isso aqui é do The Last of Us original, tá? Isso aqui não é do remake, não. Eu peguei um videozinho aqui, poder só ir passando enquanto a gente vai discorrendo um pouco. É até bom que vocês estão vendo o gameplay aqui do original e quando vocês forem procurar aí a respeito dos leaks do remake, que eles vão lançar em setembro, vocês já vão poder comparar com esse vídeo que a gente está mostrando aqui. E aí, cara, muitas pessoas, inclusive eu, chegaram a mencionar do tipo assim, cara, da hora a ideia, né, deles refazerem as cutscenes, animações e tal, para poder ficar mais próximo ali do que é o The Last of Us 2, mas não precisava. Eu, pelo menos, acho que não precisava. Vou querer conferir, vou querer jogar e tudo mais? Vou. Mas, para mim, realmente não precisava. Beleza. E aí, eles mostraram lá, vazaram algumas cenas do jogo, realmente está muito bonito. Nós tivemos aí, nesse período desde a Summer, Alanios, muitas imagens comparando o The Last of Us Remake com o The Last of Us 1 original ali e realmente a gente enxerga umas mudanças em termos de animação, nas capturas e tudo, as expressões faciais e tal. Está muito lindo, realmente, nas cutscenes. Só que eles, até então, não tinham mostrado nada para a gente acerca de gameplay, cara. E essa era uma das maiores preocupações, entendeu? Tipo, beleza, as cutscenes estão lindas e maravilhosas. Essa história é muito bacana, assim. Acho que vai ser legal de conferir com essas novas animações. Mas e o gameplay? Vocês mexeram também? Isso era uma coisa que todo mundo estava questionando a Naughty Dog. E eles chegaram a passar um comunicado para a gente falando que eles fizeram um negócio do zero ali, sabe? From scratch. A expressão que eles usam, que é que eles pegam o negócio ali do zero e refazem tudo. E isso incluía também o gameplay. E aí, recentemente, mais precisamente ontem e hoje, vazou, mano, um videozinho mostrando o gameplay dessa versão remake, que vai sair em setembro. E aí, o resultado foi algo que a galera temia, né? E pelo jeito vai acontecer. O gameplay do remake, se vocês compararem com o que está sendo mostrado aqui do original nesse vídeo, está muito semelhante. Eu, pelo menos, eu esperava algo no estilo do que foi o The Last of Us 2. Um gameplay mais fluido. De repente, eles adicionarem algumas mecânicas novas ali, tipo a esquiva que a gente tem no The Last of Us 2 e tudo. E a gente sentir realmente mais fluidez ali nos movimentos do Joel e tal. Da Ellie também, que a gente tem uma parte do jogo que a gente joga com ela. Mas não foi isso que aconteceu, cara. A gente pode reparar no cenário desses vazamentos, se vocês estiverem procurando aí, que está tudo muito semelhante. O gameplay do Joel, pra mim, claro que a gente observar, né, Alain? E jogar são duas coisas totalmente diferentes, sabe? Mas o que eu vi, o que eu assisti, está muito similar no sentido de o Joel está com um aspecto mais travadão. Eu não sentia a fluidez do movimento dele. A questão do combate corpo a corpo também, pra mim, está muito semelhante. O peso das porradas e tal. Eu falei, poxa, esse é o 1 mesmo? Esse é o remake mesmo? Eu me questionei quando eu estava assistindo, sabe? A parte de armas de fogo ali, de você atirar e tudo mais. A questão da mira e tudo ali. Realmente parece que está bem pesadinho também, assim como acontece no primeiro. Então, eu não senti aquela fluidez que a gente sente, por exemplo, quando a gente assiste gameplays do The Last of Us 2. Repetindo, pessoal, é bem diferente a gente observar e jogar. Mas, do jeito que está sendo mostrado aqui, entendendo que o jogo já está pronto, porque eles afirmaram pra nós que ele já foi a gold, né? Que é quando o projeto já está pronto pra poder ser lançado. E se isso dali não for uma versão alpha de gameplay, alguma coisa do gênero, que eu acredito que não seja, que esse ali realmente seja a versão final do jogo rodando, vai ser uma decepção muito grande. E isso se agrava ainda mais, Alanios, quando a Naughty Dog chega pra nós e cobra o preço cheio de um jogo de lançamento por um remake desse, entendeu? Que pra mim não precisava, embora eu esteja curioso, não precisava de lançar uma parada dessa agora. Mas eles cobraram R$ 350,00 na versão standard e R$ 400,00 na versão deluxe de um jogo que a gente já jogou, que a gente conhece a história de caba-raba aí, e com um gameplay parecido, e eles não afirmaram em momento algum pra nós que temos coisas além, entendeu? Porque se eles tivessem falado, né, Alanios? Tipo, a gente está adicionando aqui coisas de história a mais pra poder complementar o que vocês já conhecem no The Last of Us 1. Teremos cenas a mais, serão mais horas de gameplay por conta disso? Beleza, a gente podia até tentar relevar, mas nem isso. Então, eu acho que isso vai pesar pra caramba. E se eles não tomarem uma atitude, vai ser um flop gigantesco, eu acho, nesse jogo, e uma mancha no histórico da Naughty Dog, que é uma empresa que até então, cara, tinha pra mim, pelo menos, tá, na opinião do Kai aqui, humildemente, um histórico impecável, porque eu gostei muito de The Last of Us 1 na época, gostei muito de Uncharted, gostei muito de The Last of Us 2, e agora vem esse remake. E eu já me alonguei demais aqui, desculpe, Alanios, falhei, meu amigo. Você trouxe pontos extremamente irrelevantes na parada. A primeira coisa, né, é tipo, se não é footage ali do processo de desenvolvimento, isso é um puta problema, né, já começa aí. Afinal de contas, o jogo se chama remake, não é remaster. Então, você não tá esperando um jogo antigo com gráfico novo. Você tá esperando um jogo com a mesma história, todos os eventos e tudo mais, refeito. Então, a ideia do remake é melhoria, não só no visual, mas em toda a experiência de gameplay. Sim. Cutscenes que sofrem em leves alterações, agora, com a tecnologia atual, o evento mais próximo do que era a intenção do desenvolvedor na época e tal. Então, esses ajustes, eles são feitos quando você tem um remake. Por isso que você refaz o jogo. Porque primeiro você tem um padrão de tecnologia que te impede de chegar onde você quer. E aí, quando a tecnologia que você precisa chega, você vai lá e refaz pra chegar onde você quer. Ou o mais próximo possível daquilo. Então, geralmente, você tem remakes que tem vários e vários anos de distância do jogo original, porque é necessário um grande avanço de tecnologia pra você poder refazer a parada. E aí, tem a tecnologia e você não faz. Você só vai lá e faz um visualzinho novo e cobra o preço cheio. Aí, você tá de sacanagem, né? Aí, você tá achando que o consumidor é uma anta, sabe? Você tá desrespeitando a inteligência do consumidor fazendo isso. Pior parte são os consumidores que se deixam desrespeitar. Porque tem gente que não vai estar nem aí. E, assim, de fato, você não precisa se preocupar. Se você quiser ir lá e comprar, você vai e faz. O grande problema disso, na minha perspectiva, é que você acaba incentivando os caras a fazerem isso de novo no futuro. Então, assim, não vale a pena incentivar esse tipo de comportamento dos desenvolvedores. Eles precisam entender. Nosso dinheiro não dá em árvore. Acho que essa que é a ideia. Principalmente a nossa realidade aqui no Brasil, né, cara? Que os jogos já são caros por natureza. E você pagar R$350,00 num jogo que você já jogou pra poder ter só cutscenes melhores e gameplay extremamente idêntico como a gente pôde ver nesses vazamentos. Eu acredito que vocês já viram. Inclusive, nós queremos que vocês comentem aqui a opinião de vocês nos comentários abaixo. Não dá, cara. Não dá, entendeu? Não dá pra defender. Cara, eu sou muito fã da Naury Dog. Gostei demais de todos os jogos que eles fizeram até hoje. Uncharted, The Last of Us e jogos aí que eles fizeram pra trás também. Mas nesse ponto aqui realmente não dá pra defender, bicho, sabe? Eu não vou pagar R$350,00 num jogo pra poder ter só as cutscenes melhores, entendeu? Eu não tenho essa bala na agulha, vamos dizer. Eu prefiro investir num jogo que eu ainda não joguei, que eu tô ansioso pra poder jogar e tal. De fato, a gente tá vivendo um momento na indústria de games que algumas coisas viraram linha de produção. E aí, de repente, os caras pegam uma franquia tão bem conceituada, né? Que os caras desenvolveram com tanto carinho a história incrível e tal que a The Last of Us. E aí começa a fazer linha de produção com a The Last of Us também. Esse valor que tem na franquia ali é o que vai fazer ela persistir pelo tempo. A gente tem comentado muito sobre Street Fighter, né? Mas o que tem de importante no Street Fighter é o legado, entendeu? É o que os caras fizeram lá atrás que faz você ter uma memória muito positiva a respeito do jogo. Se os caras já estão começando a pegar uma obra que tá ali e não, a gente só vai lá e joga um gráfico novo e tal, não sei o quê, é porque eles já estão começando a virar linha de produção, tá começando a perder realmente o valor da obra ali. Entendeu? Já estão fazendo só pra ganhar dinheiro. Bom, meus amigos, assim, até o presente momento da gravação desse vídeo aqui, a Naury Dog não se manifestou ainda quanto aos vazamentos, não falou, tipo, pô, não, aquilo ali é um alfa, sabe? Vamos mostrar agora, então, pra vocês a versão final, pra vocês verem realmente as mudanças e tudo. Não teve nada disso. Então, pra nós, cara, isso que foi mostrado, né, nesses vazamentos aí, é sim a versão final do jogo e sim tá muito idêntica ao The Last of Us 1. Não dá pra dizer que teve mudanças ali porque, cara, quem viu ali e jogou o The Last of Us 1 de cabo a rabo igual a gente, né, igual nossos fãs da franquia, consegue enxergar muito bem ali que realmente não tiveram essas mudanças. Então, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam desse vazamento aí? Vocês sentiram mudanças? Pra você, está idêntico? O que vocês acham de tudo isso que tá acontecendo aí com relação ao que a Naury Dog tá fazendo, sabe? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões aí. Lembrando que sempre com muito respeito, tá? Porque com certeza vão ter opiniões contrárias, sempre tem. Então, assim, respeitem o coleguinha, sabe? Na hora de comentar a respeito disso também. A gente vai adorar ver os comentários aí de todos. E não se esqueça novamente de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Vamos!